O Grupo ND venceu o prêmio Empresa Cidadã, mas que beleza, hein? A DVB 2020 não é o prêmio, a categoria Participação Comunitária. O case apresentado foi a Maratona da Solidariedade, feita este ano em caráter extraordinário, em função de toda a pandemia causada pelo coronavírus, e o prêmio chegou, mas uma bela de uma iniciativa com resultado fabuloso. A missão de recolher alimentos, produzir cestas básicas e entregar as famílias necessitadas tomou ainda mais sentido para o Grupo ND diante da crise gerada pela pandemia, que afetou milhares de catarinenses. Com apoiadores e parceiros, a Maratona da Solidariedade criou uma logística para arrecadar e distribuir os alimentos seguindo os protocolos de saúde. Em dois meses, o projeto chegou à marca de 246 toneladas de alimentos e ajudou mais de 14 mil famílias. O prêmio, agraciado na categoria Participação Comunitária, foi recebido pelo diretor regional Roberto Bertolini. A importância foi nós podermos atender aquelas famílias que, num primeiro momento, ficaram vulneráveis, até que o governo pudesse, de alguma maneira, prover recursos para que essas famílias tivessem o seu sustento. Então, nesse sentido, foi muito importante nós podermos atender mais de 14 mil famílias em todo o Estado. Eu acho que a DVB está de parabéns quando ela faz esse movimento de poder oportunizar as empresas, mostrar o que estão fazendo, como o Cidadã, as pessoas. Mas eu queria, nesse momento aqui, agradecer. Agradecer não só a empresa, é importante registrar isso, as pessoas que são os colaboradores do jornalismo, da parte operacional, os comunicadores, que se engajaram. Todos eles fizeram grandes vídeos de chamamento, no sentido de poder sensibilizar as pessoas, naquele momento que a pandemia, não acabamos com a pandemia, mas naquele momento que as pessoas tinham, realmente, a possibilidade e o risco real de passarem fome, por conta da perda do trabalho, por conta de não poderem sair para trabalhar. E aí nós desenvolvemos essa oportunidade, essa obrigação, essa necessidade, nos engajamos e agradecer os supermercados, que, na verdade, foram sensíveis, e colocar a disposição de lá você poder fazer a sua compra e perceber que podia comprar para alguém e já deixar ali. Mas, principalmente, as pessoas que doaram, né? Promovido pela DVB Santa Catarina, a edição 2020 do Prêmio Empresa Cidadã teve como tema Conexões que Movem Pessoas, Um Olhar para o Futuro, dando visibilidade a projetos que fazem da responsabilidade social o seu melhor exemplo. O evento ocorreu ontem à noite, nesse hotel no centro da capital, para premiados e convidados. O público pôde acompanhar pela internet. Esse prêmio, realmente, ele retrata o que várias pessoas puderam contribuir com a sociedade, de um momento onde o desenvolvimento precisava de uma comunidade mais social, mais ambiental, desenvolvimentos culturais, que ajudassem a combater todo esse sofrimento que nós estávamos vivendo. Além do Grupo ND, outras empresas também foram homenageadas nas categorias Participação Comunitária, Desenvolvimento Cultural e Preservação Ambiental. O reconhecimento do prêmio Empresa Cidadã, para a gente, é uma honra. O Cicobi já tem um DNA, que é voltado para as pessoas, para a comunidade, e isso só sela o que a gente vem fazendo ao longo dos anos. A Engie e a Aurora Alimentos foram reconhecidas por projetos relacionados à sustentabilidade. Para a Engie, a questão da responsabilidade social e ambiental está dentro dos nossos valores e do nosso DNA. Então, para a gente, é muito importante compartilhar isso com toda a sociedade e com todos os nossos stakeholders. O consumidor tem olhado, tem valorizado e tem observado todas as empresas que têm trabalhado buscando a consciência, buscando a produção, mas gerando uma sustentabilidade. Ao mesmo tempo, preservando o meio ambiente e dando oportunidade para o desenvolvimento econômico e social dos produtores. Uma novidade desta edição foi a premiação para empresas que contribuíram no combate à pandemia. Do valor arrecadado com as inscrições do prêmio, 10% será destinado ao Instituto Padre Wilson Grô.